oi gente tudo bem com vocês e isso é uma galera que você vai jogar um vídeo para vocês gente que é um vlog da minha viagem para Joanópolis sim gente, o time do meu pai vai jogar lá e o nome do time do meu pai chama Cifadangui e gente, eles vão jogar lá, tem um campo lá e eles vão jogar e aí vai também churrar, os colores vão fazer as coisas e vai ser muito legal então se você quer ver este vídeo, se prepare e vamos nessa e gente, ou você, que horas você vai ser de viagem Luísa? vai ser umas duas horas ou mais, entendeu gente? então, vai deixar o seu like e se inscrever no nosso canal se você vai assistir então, vamos lá nossa viagem e gente, olha, estou aqui já no ônibus olha como que aqui é grande nossa, tem um corredor inteiro para correr tá legal gente ali já está um pouco de gente ali, sabe? vocês corram, tá? e olha como que aqui é grande nossa, muito grande aqui e ali tem umas pessoinhas ali ali fica um motorista e dá para correr bastante e aí 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 Música 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 E bom gente, chegamos aqui agora na cachoeira E olha gente, ela é muito linda, muito linda O cheiro também é muito gostoso, ela é muito linda gente E a gente vai chegar um pouco mais perto, né gente E olha como que ela gigante, gente, ela é muito linda E a gente vai chegar, meu pai tá ali E a gente vai chegar mais perto ainda Bom gente, olha que linda E olha gente, olha que linda E olha que linda E olha gente, olha que linda E olha gente, olha que linda Gente, agora tá aqui na cachoeira Olha, que lindo E olha gente, olha que linda 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 E olha que linda E olha gente, 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 olha que linda E 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 olha que linda